Momento cansaço Eita, só tem um ponto de bateria Bom, filmando Vamos entrevistar as pessoas Nesse momento De glória Entendeu? Sim Vamos entrevistar as pessoas Agora, nesse momento Gente, eu quero entrevistar vocês Pra saber como vocês estão se sentindo Nesse momento Poxa menina Você, minha linda Minha maravilhosa Me diga como você se sentiu nesse momento É uma emoção Muito grande Sem palavras Realmente gente, viajar e conversar É bom demais Vamos entrevistar essa enteada Que está nesse momento sozinha Tutuando, pensando na viagem Isso não pode Fala Estou pensando assim Vai ter um bocado de japonesa lá pra me passar gripe Gente Isso é um absurdo Não pode Vamos entrevistar Você 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 De como você está se sentindo nesse momento Eu estou muito bem É Não Não Você, minha filha Você que está com o amor Eu Estou assim Muito feliz, sabe De ter essa oportunidade De ir pra Nova York participar desse concurso Falou bonito Falou bonito mesmo Você, minha filha Você é louca aqui Como é que você está se sentindo nesse momento Agora Risada Felicidade Entendi E você Você que está aqui Eu estou me sentindo louca mesmo Você que está aqui Minha amiga Minha maravilhosa Como é que você está se sentindo? Como é que você está se sentindo? Ai Não deve estar pra ajudar Minha amiga Minha amiga